Direto da redação Foi iniciada uma operação policial em Duque de Caxias e um dos alvos dessa operação policial foi o ex-prefeito de Duque de Caxias e atualmente secretário de Estado e de Transporte, Washington Reis e ontem também, outro alvo dessa operação foi a secretária de saúde de Duque de Caxias e essa operação é um desdobramento daquele episódio envolvendo ali a falsificação de cartões de vacinas ou na verdade fraude nos cartões de vacinas eu vou só recobrar aqui para que as pessoas entendam algumas pessoas precisavam viajar, sair do Brasil até autoridades na época que faziam parte, que integravam a comitiva do presidente Jair Bolsonaro mas nos Estados Unidos para você entrar no país no período da pandemia ou em qualquer outro lugar você tinha que apresentar o cartão de vacinas você tinha que estar vacinado você não entrava no país sem a imunização contra a Covid-19 então algumas pessoas tinham resistência, têm resistência à vacina elas fizeram o que? chegaram em municípios, em cidades amigas e pediram para alguém chegar ali e registrar ali fazer um cartão de vacina como se tivessem sido imunizados para apresentar aquilo às autoridades norte-americanas daí então entrar no país e em Duque de Caxias um desses episódios foi consumada ali uma operação inicial da Polícia Federal teria comprovado que isso aconteceu na cidade em Duque de Caxias e o prefeito na ocasião era o Washington Reis que atualmente é secretário de Estado de Transporte e Mobilidade e daí então foi feita a primeira operação foram apreendidos os telefones celulares na época foram apreendidos uma série de materiais e agora a polícia ela promoveu a segunda fase dessa operação para tentar elucidar e mostrar quem falsificou o cartão de vacina quem tem responsabilidade nisso e é o que você vai a reportagem está no ponto aí, tá? então é o que você vai conferir agora na reportagem A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Venire que investiga uma associação criminosa suspeita de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 na Rede Nacional de Dados em Saúde e no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Os alvos desta etapa deflagrada na manhã desta quinta-feira são agentes públicos vinculados ao município de Duque de Caxias na Baixada Fluminense suspeitos de facilitar e inserir os dados falsos nos sistemas do Ministério A operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República visa também identificar novos envolvidos no esquema A primeira fase da Operação Venire aconteceu em maio do ano passado e levou à prisão o Tenente-Coronel Mauro Cid Barbosa que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Na mesma época agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência de Bolsonaro em Brasília A operação investiga a adulteração no cartão de vacina do ex-presidente da filha dele, Laura e também de Mauro Cid A imunização teria sido feita em uma unidade básica de saúde da capital paulista no dia 19 de julho de 2021 e os dados inseridos no sistema no município da Baixada Fluminense De acordo com a Prefeitura de São Paulo apesar de haver registro no sistema com o CPF de Bolsonaro A unidade de saúde nunca atendeu o ex-presidente nem recebeu o lote da vacina citado no registro e a profissional registrada como vacinadora nunca trabalhou naquele posto Durante a primeira fase da operação o Ministério da Saúde afirmou que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações são rastreáveis e feitas mediante cadastro Segundo a pasta não houve relato de invasão externa ou de acesso sem cadastro ao sistema Procurada pela reportagem a Prefeitura de Duque de Caxias ainda não se manifestou Em resposta ao governo do Estado do Rio de Janeiro informou que a operação da PF tem como alvo único e exclusivo a obtenção de cartões de vacinação relacionados ao município de Duque de Caxias e que não existe nada referente ao governo do Estado do Rio na investigação e nem fatos que comprometam a conduta do secretário Washington Reis então prefeito de Caxias Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Solimar Luz É tanta assim maluquice que você não sabe quem responsabilizar O Washington Reis é do MDB Ele não é do partido do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro é filiado ao PL Mas o Washington Reis na eleição presidencial ele fez parte da base de apoio o MDB ou boa parte do MDB era da base aliada do Jair Bolsonaro como agora é da base aliada de Lula O MDB é assim ele é quem está no poder Agora somos governo ele se vincula Então o MDB hoje é da base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Washington Reis na eleição tanto no primeiro turno quanto no segundo turno ele apoiou o presidente Jair Jair Bolsonaro e vamos combinar uma coisa aqui como é que foi feito esse negócio desse cartão de vacina como é que foi feita essa suposta fraude ela não se dá pelo andar de baixo não é andar de baixo conversando com o andar de baixo é andar de cima se entendendo com o andar de cima e o andar de cima geralmente determinando ou pedindo ao andar de baixo então dizer que não sabia de nada que o Washington Reis não sabia de nada é assim chega a ser um sacrilégio isso não acontece sem um mandatário ainda mais se tratando de Duque de Caxias onde o poder é altamente centralizado onde manda quem pode e obedece quem tem juízo prevalece essa máxima então dificilmente isso ocorreria sem o consentimento ou conhecimento de Washington Reis então assim a gente espera o desdobramento dessa investigação a gente não vai fazer aqui nenhum juízo de valor não vai antecipar julgamento de ninguém para saber o que o que de fato aconteceu e quem tem responsabilidade mas o que se pode verificar é que se criaria um incidente diplomático enorme para o país diante dos Estados Unidos porque havia um protocolo do governo norte-americano para quem fosse viajar aos Estados Unidos e ali foi uma viagem oficial do governo brasileiro com sua comitiva e a comitiva do governo brasileiro mentiu para as autoridades norte-americanas apresentando documento falso cartão de vacinação falso então dá para se dimensionar o tamanho dessa cagada então nós estamos falando aqui de pessoas muito inconsequentes de pessoas muito doidas para fazer um negócio desse independente de quem quer que seja você causar você fazer uma maluquice dessa e cooperar com essa com essa maluquice é muita loucura muita loucura junto eu quero um desdobramento dessa reportagem aí para a gente saber exatamente como foi essa chegada da Polícia Federal ontem a casa do do secretário de Estado de Transporte e Mobilidade o o Washington vamos a reportagem os policiais chegaram ainda cedo na casa do atual secretário estadual de Transportes Washington Reis em Duque de Caxias na Baixada Fluminense durante a pandemia ele era o prefeito da cidade o objetivo foi localizar provas sobre o esquema de falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19 após a saída dos agentes da PF o político negou envolvimento na fraude eu tenho que respeitar o Supremo Tribunal Federal mandado de busca na minha casa do Alexandre de Moraes querendo saber cartão de vacina de Bolsonaro revirar a cara de pé cabeça pra baixo tem nada a esconder meu endereço aqui só moro aqui em Xené há 57 anos desde quando nasci eles podem vir 600 vezes a operação da Polícia Federal busca identificar novos beneficiários do esquema fraudulento dos certificados de vacinação para isso foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF a pedido da Procuradoria Geral da República contra agentes públicos aqui de Duque de Caxias de acordo com a investigação Washington Reis e a secretária de saúde de Caxias Célia Serrano são suspeitos de associação criminosa ao viabilizar a inserção de dados falsos no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações o PNI e da Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde esta é a segunda fase da operação Venire da PF a primeira fase foi deflagrada em maio do ano passado quando surgiu a suspeita de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sua filha e o ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro Cid Barbosa teriam usado a fraude para emitir cartões de vacinação adulterados dizendo que eles haviam se vacinado Mauro Cid foi preso por esta acusação e ao